Após uma simplificação feita pelo governo de Minas, mais de 80% dos mineiros renovaram a sua Carteira Nacional de Habilitação de forma digital. Confira. Minas Gerais está simplificando o serviço de renovação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O atendimento agora pode ser feito pelo celular ou computador, dispensando a ida do cidadão a uma UAI, Unidade de Atendimento Integrado, ou a outro posto de atendimento. A nova CNH é entregue no domicílio cadastrado pelo condutor. Para quem possui a Carteira Digital de Trânsito, o documento é liberado no mesmo dia. O pedido de renovação pode ser feito no site da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito da CEPLAG, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ou pelo aplicativo oficial do governo de Minas, o MGAPP. A solicitação digital da renovação da CNH representa a maior parte dos atendimentos prestados em Minas Gerais. Somente em fevereiro deste ano, 83% de todos os pedidos foram digitais. O cidadão só precisa se deslocar para fazer os exames médicos. Outra facilidade é o pagamento dos exames médicos. O usuário agora pode pagar com cartão ou no Pix.